Bom, eu vou passar pra vocês agora tudo sobre esse painel que eu acho fantástico, né cara? Que tem muita informação aí pra auxiliar a gente numa viagem, num passeio, né? Pra começar o checklist dele, olha que maravilha, tanto de coisa que tem ali, né? Legal. Primeiro vamos nos comandos aqui, ó. Do meu lado esquerdo do guidom, eu tenho um conjunto de comandos aqui, certo? Aqui eu tenho o botão de ligar o farol de milha, né? Que é a manopla aquecida em dois modos, o morno e o quente. Aqui é o botão de ajustar os modos de pilotagem. Na versão XCA são cinco modos de pilotagem, dois a mais que nas outras versões, né? Esse é o botão de rolamento de seleção do painel. Aqui atrás, onde nas outras modos é o lampejador de farol, você tem o botão de ajuste, de seleção, né? Aqui é a buzina, aqui é a sete, que você já sabe, o farol alto, o lampejo de farol é aqui pra baixo, um botão pra baixo, né? O botão de seleção, de rolamento, ele vai... Você vai rolando, ele vai selecionando o que você quer. No meu caso aqui, vamos na bolha. Selecionei. Pra você mexer na bolha, você tem que agora apertar aqui o botão de seleção, ó. Apertou, é a live ficou pretinha. Aí aqui você suspende ou levanta, tá vendo? Igual eu já expliquei. Beleza, não quer mais, ajustou, apertou de novo, ele sai. Pra baixo, você tem aqui o botão de TSAS, que é a suspensão eletrônica. Ela tem, se você entrar dentro da tela, ela tem vários níveis de conforto. No mais conforto, ou você quer escolher no mais esporte. Apertou ali, escolheu, já mudou lá, o modo esporte. Abaixo aqui, lembra que nas motos, todas as motos, ela tem trip 1 e trip 2. Aqui são 3, ó. Legal, né? E interessante que você não tem só uma coisa dentro de cada trip. Além de ser 3, você tem... Se entrar dentro de cada um, tem um conjunto de informações que você pode escolher lá. Quer dizer, ela é personalizável, né? Geralmente no trip 1, eu deixo pra gasolina. Então, encher o tanque, eu zerei, e aí começa de novo, né? Aí ele tá falando aqui o seguinte, ok? Com esse tanque de gasolina, eu já rodei 148 quilômetros. Gastei 2 horas e 43 rodando com esse tanque. A minha velocidade média nesse tanque foi de 54 por hora. Ela fez uma média de 16,6 quilômetros por litro. Eu deixei ali, crescendo relacionado, já na quilômetragem que eu andei. Na de baixo, eu geralmente uso... Isso não é uma regra, tá, cara? Você escolhe do jeito que você quiser. Eu uso pra viagens longas, por exemplo, ou viagens que eu quero marcar alguma coisa e tal. Se eu entrar aqui dentro, já vai ter um outro tipo de informação diferente daquela. Aqui é a distância que eu já rodei durante a viagem, né? O tempo também é diferente daquele. Eu posso ajustar durante uma viagem. Às vezes você viaja 5 dias, você sabe quanto tempo você gastou rodando de moto. A velocidade média, ó, do percurso, que legal, né? E aqui, o quilômetro por litro durante toda a viagem, que é diferente daquele que é de solo de cada tanque que você faz, né? Mas tio, como é que zera essas duas, esses tripes da vida aqui, né? É simples. Se você vai viajar ou encher o tanque, alguma coisa, eu seleciono o que eu quero ali, ó. E aperto e seguro aqui, ó, que ele vai zerar lá. Quer ver, ó? Zerou, viu? Se você entrar ali, ó, tá tudo zerado, ó. Bacana, né? Simples, rápido. Não precisa ficar levando a mão lá, apertar, segurar 10 mil segundos. Bom, o próximo aqui, tem outro conjunto de informação que você pode escolher. Tem o odômetro original da moto, que agora ela já tá com 2317 quilômetros rodados, né? É aquele que eu falei no vídeo anterior. Esse odômetro, pra mim, ele tinha que ficar fixo aqui, cara. Não custava nada. Tem espaço ali, tem espaço aqui, aqui, em cima da ilha minha ali, né? Vê, ó. Então, tem espaço, mas eles tiveram razão pra colocar aqui, né? Então, eu vou entrar nele e, ó, eu tenho esse conjunto de informação aqui, ó. Aqui é o average, que é aquela quantidade de combustível que tem na moto. Quantos quilômetros que eu rodo com o combustível que tem aqui dentro do tanque, né? Aqui, esse aqui, quilômetro por litro, é diferente de todos aqueles dois. Porque esse aqui é o quilômetro por litro naquele exato momento. Então, ele muda muito, porque você tem uma média de quando você tá fazendo aquele exato segundo ali. É mais ou menos interessante isso aqui, viu? Depois vocês testem aí. E o de baixo que eu acho muito interessante é a pressão dos pneus. Sempre tô conferindo se o pneu tá murcho ou não, né? Eu já deixo ali, ó. Que ele já mostra ali, tá? Sempre fica 42 ali, 44 ali, né? Bom, agora eu vou falar pra vocês sobre o botão de modos de pilotagem. Na versão XCA, ela tem dois modos de pilotagem a mais do que as outras versões. Aqui são cinco modos de pilotagem que a gente vai ver um por um aqui, certo? Você apertou, você tem ali o pré-selecionado os modos de pilotagem. Ali vai mudando o que você quer, ó. Eu vou começar do primeiro ali, que é o Rain. Com muita chuva! O Rain, na verdade, quando você coloca um modo de pilotagem, o que você tá falando pra moto? Ó, configura pra mim o kit de configuração de módulos e eletrônicas e de suspensão pra aquele tipo de modo que eu escolhi. No caso do Rain, que é a chuva, o que ele vai fazer, ó? Se você notar aqui do lado, aqui, ó. O ABS vai estar no modo Hold, o Map no modo Rain, o controle de tração no modo Rain. O que quer dizer? Mais suave, a aceleração tem que ser mais devagar, o controle de tração tem que ser ligado total, o ABS total, né? Uma coisa fica mais suave, porque é pista molhada, essas coisas sim. Então, não vamos abusar na chuva, né? Por isso que o pacote de configuração pro Rain, ele te dá essa opção de segurança a mais aí. Eu já andei muito no modo Rain e é interessante. O modo Road, que é a estrada, ele já vai te dar outro tipo de configuração. Já mudou o ABS, o mapeamento, o TC, né? Que é o controle de tração. No modo Sport, ele já vai colocar uma moto com um kit de configuração mais esportiva. O modo vai liberar mais potência pra moto, o acelerador é mais rápido, o controle de tração também funciona. O modo Rider, que é interessante, é um modo que você pode configurar tudo que você quiser. Aí eu quero no modo Rider, eu vou colocar, ó, vamos lá, ABS eu quero desligado, o acelerador eu quero mais rápido, o controle de tração também eu quero desligado, isso é que escolhe, entendeu? É interessante isso aí. Você personaliza esse modo de condutor ali. Pro modo Off-Road, eu vou ter que ligar a moto pra vocês verem que ele vai ajustar a suspensão da moto pro modo Off-Road, quer ver? Vamos lá. Você pode reparar aqui, ó, que ele vai suspensar lá, ele já tá, ele tá abaixando a moto, se você olhar lá na suspensão lá atrás, a moto vai tá abaixando. Ele tá fazendo o sistema TAS, que é a suspensão eletrônica, ele tá fazendo todo o pacote de configuração pra você andar no Off-Road. É massa pra caramba isso aqui, cara, fica super suave a moto, ajustou, beleza? Olha a minha olhinha caindo, meu Deus do céu. Sai daí não. Entendeu, né? Agora vamos passar pro ajuste de configurações da moto. Você vai no botão seleção aqui atrás, apertar e segurar, ele vai entrar no modo de configuração da moto. Começando aqui, ó. Aviso ativo, quando a moto estiver com algum problema, apresentando algum sensor em problema, alguma coisa assim, se você selecionar aqui atrás, ele vai trazer no próximo, no painel de trás, ele vai mostrar que aviso de erro é esse. Como aqui não tem, voltou com a janela anterior, né? Vamos de novo, apertou, segurou. Então, aviso ativo, não tem nenhum erro. Beleza, não mostrou nada. Riding Modus é o modo de pilotagem da moto. Entrou dentro dele, você tem todos aqueles de configuração. Lembra? No Modus aqui, você pode configurar cada um deles. É claro que cada um já tem o seu pacote de configuração pré-ajustado. Você só vai poder mexer no Hider, né? Por exemplo, no Rain. Olha só. Agora sim, eu vou explicar pra vocês o que é cada um desses aqui, ó. Lembra que quando lá... Vou voltar lá naquele painel lá de trás pra vocês verem, ó. Quando apertar esse botão aqui, ó. Aqui, ó. O ABS, o mapa, o TC, né? Vamos voltar lá que vocês vão ver o que é cada um daqui lá, ó. Riding Modus. Beleza? Eu vou pegar o Rain. Beleza. ABS, vocês sabem o que é. Interessante nessa moto, é que no modo ABS, você pode desligar a roda de trás somente, ou desligar as duas, né? É diferente das outras, que você ou só desliga tudo ou liga tudo, né? Por que isso? Porque num off-road, por exemplo, é interessante que você deixa o ABS dianteiro ligado. É uma segurança a mais. Enquanto no traseiro, não é segurança a mais você deixar o ABS ligado, certo? Por quê? Porque a roda de trás precisa de ter aderência, de derrapar uma freagem. E aqui no Rain, ele não vai oferecer esse aqui, ó. Ela só tem o modo Road. Não vai dar. É porque o pacote de configuração do Rain tem que ser seguro. Mais seguro pra chuva. Map. O que é o Map? É o acelerador da moto pra ficar mais... A resposta ser mais rápida ou não. No caso aqui, ele vai estar no Rain. Ele já permite selecionar o modo Road também pra esse tipo de configuração do Rain aqui. Mas no nosso caso, vamos deixar no Rain, né? Que é o modo mais, né? Se você acelera, ela é mais lerda, tal. Pra a pessoa não assustar ali no modo chuva, escorregadio, aquela coisa toda, né? Tc. É... Controle de tração. O sistema que ajuda a manter a tração durante a aceleração em superfícies escorregadias, molhadas, né? E os sensores detectados que a roda traseira está perdendo tração, né? Está deslizando ali. O sistema de controle de tração entrará em ação e modificará a potência do motor. Até que a roda traseira esteja estabelecida ali, né? Pra você manter uma segurança e não cair, né? O interessante é que o controle de tração nessa moto, cara, ela tem cinco modos, bicho. Tem base. Aí, senhor! Diferente das outras modos, que ou é só um, ou é aquele ou é nada, né? Ele tem no modo chuva, que reduz o deslizamento da roda traseira em comparação com os outros com a procuração, né? No modo estrada, que a gente vai ver lá, o controle de tração já permite uma pequena quantidade de deslizamento da roda traseira. Já no modo esporte, eles permitem um deslizamento mais ainda. Já o controle de tração no modo off-road, ele permite um deslizamento quase total, né? Ele não tá desligado ainda, mas ele já permite uma derrapagem maior aí. Ajuda bastante na segurança, porque não é todo usuário que sabe configurar um controle de tração ideal pra aquele pacote de configuração que você quer, né? Tá ligado! TSAS, suspensão WP, ela é eletrônica, né? Então é aqui que você configura ela, ó. Se você entrar aqui, você pode colocar ela mais macia, ou mais esportiva, né? E aqui o reset, vai que você mexeu algumas configurações daquela ali, né? E quer voltar a configuração de pacote original de fábrica. Então você entra aqui, confirmar, confirmou, beleza? Voltou lá no interior que era antes. Beleza! Então a gente já viu no riding mode o modo rain, né? O modo hold, o que que significa? É o modo estrada. Já aqui o ABS vai ser diferente do rain, a resposta acelerador vai ser diferente, o controle de tração vai ser diferente do modo chuva. O TSAS, um pouquinho mais diferente, né? E aí vai indo. Tanto que no modo, já no modo esportivo, que é o modo totalmente contrário do rain, ó. Se você entrar no esportivo, claro, o ABS vai estar funcionando. Ele sempre vai ser no hold. A resposta do acelerador vai estar no modo esporte, quer ver, ó. Ah lá, viu? O modo esporte. Mas você pode colocar ele no modo road, que é um pouquinho mais lerdo, né? Mas você já está no modo esporte, então deixa tudo no modo esporte, né? O controle de tração, ele tem que estar ligado no modo esporte. Ele também permite uma pequena quantidade de deslizamento em relação aos outros, mas é mínima, né, cara? Porque aqui estamos no modo esportivo. E é interessante ter um mínimo de controle de tração também. O TSAS aqui, é interessante saber o seguinte, que no modo esporte, o que que acontece? Você vai estar, o que? Na rodovia, correndo e tal. Então, a suspensão eletrônica, ela tem que estar, o que? Mais esportiva possível. Então, ela vai estar mais dura. Quer dizer que... Ah lá, ela já está ajustada para o mais duro. Então, quer dizer que você está no mais duro, não quer dizer que a moto vai estar desconfortável. Em alta velocidade, o mais duro aqui, quer dizer mais soft para você andar. Se você colocar ela no modo muito confortável aqui, a moto vai ficar toda molengando lá, andando a 140, 160, né? É até perigoso. Então, ela já te dá uma prefiguração do modo mais esportivo mesmo. Reseta de novo, beleza. Saiu. Beleza, então, lembrando, nós estamos no modo riding modes, né? Explicando cada um desse aqui. Olha que interessante. Vamos ver entrar no modo off-road. Quer dizer, totalmente adverso ao modo esporte, né? Então, aqui, pensa que o modo esporte, rodovia, 160 por hora. Modo off-road, terra, lama, passar dentro de rio, essas coisas, né? Vamos entrar dentro dele, tudo é que fala. O ABS, pela lógica, vamos ver se eu já estou acertando, ó. O ABS tem que estar no modo off-road. O que quer dizer isso? Vamos entrar, ver se é mesmo. Ah, esse aí, ó. O modo off-road quer dizer que a roda de trás vai estar desligada. O ABS, certo? Mas o da frente vai estar funcionando. Isso é interessante. Mas você tem a opção de desligar as duas rodas. Olha que interessante. Nos outros modos, não tem essa opção. Vamos ver como é que está o MAP? O MAP é o acelerador eletrônico. Ele tem que estar no modo off-road também, que é o modo meio termo ali, né? Você não pode estar tão rápido no acelerador. Ele tem que estar mais suado. Você está no momento de estresse ali e tal, né? Andando na lama, essas coisas. Controle de tração. O que será que diz o controle de tração no modo off-road? Ele vai estar no modo off-road. Tem que estar lá. Tá, beleza. Mas você também pode desligar ele totalmente, que eu não recomendo, né? Mas vai que você quer sair cantando pneu, quer fazer zerinho no meio da terra lá, né? E você desliga ele aqui, né? E pode ser o pneu lá. Suspensão eletrônica. O que diz a suspensão eletrônica para o modo off-road? Pela lógica, ele não pode estar muito macio e nem muito duro. É o que eu penso. Vamos ver se é mesmo? Ah, acertei. Olha lá. Está no meio. Por quê? Se você coloca muito soft aqui, você vai dar só pancada na suspensão. Você vai escutar só o barulhão de tal, tal, tal toda hora. Vai foder com a suspensão, né? E duro demais, você vai foder com a sua coluna. Então, fode minha mesmo. Fode os dois aqui, né, mano? Bom, de vez em quando, está sempre confirmar aqui, para você deixar o padrão de fábrica ali, né? Porque eu já fiz muito off-road, no caso que eu já desliguei, controle de tração, desliguei tudo aí. Depois, de vez em quando, eu reseto aqui, né? Para ficar mais interessante. E o modo Rider, cara, que é aquele interessante. Vamos entrar no modo Rider? Vamos, jovem. Olha aqui, o ABS. Agora você pode mexer em tudo. Isso aqui é o ABS off-road, desligado. Você pode configurar o Rider aqui. Eu vou desligar tudo. Desliguei a ABS. Vamos deixar o modo Rider só para os machão de plantão, né? Os brutos lá, ó. Acelerador. Vou deixar ele no modo Rain. Controle de tração. Se puder desligar, eu vou desligar também, porque eu sou o bruto. Eu sou o mais. Eu sou o mais minhote de mão. Eu sou o cara. Esse aqui também tem como desligar? Ah, o TSE Mode. Olha que legal. Eu vou deixar automático? Não, eu vou deixar no off-road mesmo. Beleza, cara. Pronto. Então, o modo Rider é esse aí. Agora, quando eu escolher o modo Hard, está muito perigoso. Você tem que andar de boa. Cuidado. Então, saída. Selecionei. Voltou para a tela de configuração principal. Então, nós já vimos, ó. O aviso ativo, né? O Riding Mode, que é o modo de pilotagem. Vimos um por um. Que bacana, né? Configuração do painel aqui, ó. Esse aqui é o seguinte. É mais bobeirinho esse aqui. Eu não achei assim tão interessante, não. Você pode resetar o percentual 1. Confirmar, não. Vou até cancelar isso aqui. O 2, nós já acabamos de fazer. Você lembra que aperta e segura aqui. Ele vai e reseta lá. Você pode fazer por aqui também, ó. Mas é bobagem. Até você chegar aqui. Já é um ano para chegar aqui, né? Lá, se não. Você apertou, segurou. No Trip 2, ele reseta. Ou no Trip 1, apertou, segurou. Ele reseta. Então, é bobagem entrar por aqui. O interessante é só esses dois aqui, ó. Aqui, você tem a opção de exibir na tela o Trip 2 Display. O que significa isso, cara? Eu vou desativar para você ver uma coisa. Desativei. Se eu apertar aqui atrás e segurar, ele vai voltar para a tela 1 no principal. Viu? Ele desabilitou o Trip 2, ó. Só deixou o Trip 1. Ah, não. Mas para que eu vou fazer uma bobagem dessa, né, cara? Volta lá, vai. Configuração. Então, vou voltar lá. Trip 2, eu quero que mostre. Ele apertou, segurou. Olha lá, o Trip 2 voltou, ó. Aqui, ó. Está vendo? Só mostrou aquele. Então, bobagem, né? Se você tirar... Se tem uma coisa que pode ser usada e não vai atrapalhar em nada. Vamos lá, voltar lá. Configuração. Aqui. Beleza, estava nesse. Esse aqui, cara, eu li, li, puxei nos foros, não achei utilidade para esse negócio aqui. O que quer dizer? Ele vai dar um auto-reset nesse Trip 2 a cada uma hora, duas horas, até oito horas. Eu deixo desligado. Quer dizer, a cada oito horas que a moto estiver desligada, ele vai resetar o percentual 2 lá. Não sei para que serve isso. Eu deixo ele desligado aqui, porque eu não vou usar esse mesmo, né? Desliga. Aí. Modo sair. Beleza. Então, nós já vimos aqui o boss, né? Configuração live parâmetro. Agora, vamos na configuração da moto. Bom. Entrou. Você tem configuração TSAS, que é a suspensão eletrônica, o DWP, né? Entrou aqui. Vamos lá. O que que a gente fala cada um desses dois aqui, ó? O modo slink. O que que quer dizer? Modo slink está ativado. Quer dizer que quando você seleciona os modos de pilotagem da moto, que são cinco, esse que eu expliquei, o TSAS da moto, que é a suspensão eletrônica, vai estar linkada com cada modo daquele. Se você seleciona off-road, o modo TSAS vai linkar com o modo off-road, né? O RAIN, o modo RAIN. Ou se você pode desativar aqui, mas eu acho bobagem, deixa sempre ativada, né? Meio bobagem isso aqui. TSAS moda. Isso aqui, isso aqui é interessante. Quando eu estou na rodovia, estou andando no asfalto, e de repente eu saio do asfalto e entro com a terra, né? Como ele está no alto, ele consegue detectar que eu entrei no modo off-road. Aí, o que que ele faz? Eu vou botar lá para a tela principal para você ver, ó. Tá vendo aqui que está no alto, ó. Alto, é aquele que nós estávamos lá. Tá vendo que está no modo mais duro da moto, né? Pode parecer que eu estava no road, andando no asfalto, no modo mais duro. Aí, uns 5 segundos depois, ele faz automaticamente isso aqui, ó. Deixa macio ali, que massa, né, cara? Ou não precisa ser no modo off-road. De repente, você está no asfalto bom e entra com a estrada toda desburacada, ele automaticamente passa para ir. Vamos sair, vamos para o próximo. Freio de colina, cara. Lembra? Eu expliquei atrás como é que funciona, né? Aqui que ativa, ó. Ou você desativa ela, que é bobagem deixar desativada. Se tem uma opção para usar, por que que eu não vou usar, né? Deixa ativada, ó. Sinalização. Isso aqui é da seta desligar sozinha ou não. Eu deixo sempre no automático. Manual, não é? Então, como eu sou preguiçoso, deixa ali, não, né? Não, na automática ali, ó. Você dá só um tiquezinho pequenininho para cá, ó. Ele dá três piscadinhas e desliga a seta automática. Ou então, você vai até o final e ela, 16 segundos, ela paga, né? Por geral. Então, é aqui que eu deixo sempre no automático. ABS, cara. Para que que eu vou desativar o ABS, né? Eu não quero desativar o ABS. Deixa ativado, porque os modos links lá já está ativado, junto com os pacotes de configuração de cada modo de pilotagem. Então, eu deixo lá, do jeito que manda o modo de pilotagem de cada coisa que eu quero. Ativado, beleza. Controle e tração, mesma coisa. Quero desligar ou não? Não, deixa ativado. Deixa que o modo de pilotagem fala isso. Então, é aqui que nós vimos tudo sobre a configuração da moto. Saiu. Vamos para o próximo. Configuração da moto. Agora, o display setup. Idioma. Claro que você não vai escolher o japonês, né? Nem o alemão, nem o espanhol, nem o chico. Não, não o inglês. Não o inglês, não o francês. Deutschland? Não, eu falo em Deutschland. Não, eu não entendi o que ele falou. Nederland, não. Deixa o português mesmo, beleza. Unidades. Unidades aqui, você pode mudar. Olha que interessante. O quilômetro por hora aqui, cara, pode aparecer, hein? Milhas, não, que massa, cara. Mas eu não quero isso. Também tem quilômetro por litro. Você pode colocar a unidade de padrão norte-americano, né? Inglesa, que é o litro por 100 quilômetros. Bobagem isso aqui. Então, eu deixo 100 quilômetros por litro. E a pressão dos pneus? PSI, bar ou QPA. Então, eu deixo no PSI, que é o padrão brasileiro. Beleza. Massa, né? O relógio aqui, ó. Eu quero ele no modo 24 horas, que eu não gosto desse negócio de 12 horas. Então, eu deixo no 24 horas. Apertou mais uma vez? Ele vai ajustar pra você. Você quer 14 horas? Não, agora são 16, tá vendo? Você vai ajustando aqui, ele vai ajustando ali, ó. Onde que tava, gente? Nem sei. 14 horas, né? Beleza, deixa. Ajusta os minutos? Não, não é 34, é 35. Aí você aperta, entendeu? Aí vamos voltar aqui. Apertou, beleza. Fechou. Viu o tanto que é simples ajustar o relógio? Brilho. No padrão de fábrica dessa moto, o brilho vem bem aqui, cara, ó. Vem aqui assim, ó. Aí eu chego, quer ver, ó. Você tá vendo? O brilho diminui bastante. Deixa sempre no brilho máximo, porque não vai descarregar a bateria do celular mesmo, né? Beleza? Então, nós vimos tudo das configurações aqui, ó. Que interessante. Aqui, se você apertar o sair, você volta pra tela principal que tava. Aqui no meio, o padrão que você já sabe, né? O botão neutro, farol de LED, luz alta. Esse aqui é quando a gasolina entra em reserva, Porque você tem ainda 3,5 litros de gasolina no tanque. Mas você nunca confia nos 3,5 litros, viu, cara? Não vai nessa, não. Põe sempre, faz de conta que só tem 3 litros ou 2,5 litros, né? Esse aqui é o alarme original da Thrive, quando tem, né? Aqui de cá você tem a boia de combustível, né? O nível de combustível no tanque. O horário, temperatura externa. Não é interna aqui, né? Nada da moto, né? Aqui é a temperatura interna da moto, claro. Aqui você tem o botão neutro, ele coloca a primeira marcha ali, ó. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sábado, a domingo, né? E aí tem que colocar ali, ó. Beleza? Aqui é a velocidade. E aqui que tá oculto ali, fica o piloto automático, quando você... Quando você mexe lá no outro botão do lado direito da moto, que eu já mostrei aí no vídeo anterior, aí, né? Tem os modos de shortcuts, como os atalhos que você, por exemplo, se você tá no modo hold ali, ó. E quer configurar direto no modo hold, sem que entrar lá naquele modo setup, hiding modes, né? Aquela coisa toda. Você pode apertar e segurar no modo hold, olha lá, quer ver, ó. Viu? Você já cai direto naquela tela de ajuste direto, né? Eu uso muito esse aqui também. Aperta e segura, ele já entra lá. Não precisa você apertar aqui, segurar, entrar, selecionar, né? Até você chegar lá, já acabou o gasolina doando. Outra coisa. Se você apertar aqui e segurar, entrar lá, por exemplo, configuração de percentual ali, beleza? Você tá lá no display e tal, tá aqui. Mas, se você quer sair dessa tela, por você não ter que fazer isso aqui, selecionar saída, depois selecionar saída, né? Aquela coisa demorada toda. Você pode fazer isso aqui, ó. Mas tava aqui, né? Se você quer sair direto pra aquela tela, basta apertar e segurar aqui atrás, ó. Olha lá, viu? Outro atalho pra você aí. Bom, pô, eu posso ter esquecido alguma coisinha aí, ou alguma coisa de relance, mas qualquer coisa vocês podem me perguntar aí, tá, gente? Eu posso responder aí depois para você, irmão. E agora eu vou ensinar pra vocês aqui, ó, o modo de manopla. A manopla, quando tá com os dois piques ali, ó, ela tá esquentando, ela vai direto no mais quente. Se você apertar de novo, ela deixa no morno. Só funciona com a moto ligada, tá? Aqui embaixo do tanque da moto, tem um botão de aquecedor de banco. Se você ligar ele aqui, ó, lá, apareceu. Tá vendo? Dianteiro e traseiro. Lá atrás do banco de traseiro, também tem outro botão. Olha lá, achei ele. Se eu apertar ele, ó, olha lá, acendeu. Não, eu quero o de trás no mais quente. Beleza, o dianteiro no morno, né? Ou você pode colocar os dois quentes, ó. Viu? Mas eu vou desligar. Desliguei o dianteiro, desliguei o traseiro. Aí fica o aquecedor desligado. Mas só as manoplas ficam no modo morno. Ih, gente, esquenta pra caramba. É massa, viu, cara? Isso é um conforto muito grande, cara, pra andar no frio. Bom, do lado direito do guidom, você tem o piloto automático, né? O botão de partida, o pisca-alerta e o desligamento do funcionamento do motor. Simples assim, né? Essa experiência que eu tô vivendo hoje, que eu tô adorando, né? De estar aí nesse mundo da traje, da saga traje e tal. Tudo tem um motivo pra acontecer na vida da gente. Eu penso que você fazendo a sua parte, Deus sempre vai estar te ajudando aí e tal. Eu não tô aqui pra pagar uma de falso moralista, porque não é do meu fim de ficar falando isso e tal. Mas algumas coisas tem que ser dita, né, cara? Querendo ou não, a gente tem que falar, porque vai que uma dessas bilhares de pessoas que tá assistindo o vídeo agora, vai que pelo menos duas delas resolvem fazer uma boa ação baseada nisso. Então, é uma coisa que um vai passando pro outro, é uma corrente do bem, né? É uma lástima você ver na TV, eles noticiando, ó, alguém achou o celular e devolveu pra pessoa. Isso é, tipo assim, a honestidade hoje em dia é uma coisa tão absurda que chega a sair nas melhores TV, né? Ah, mas o que são essas pequenas ações? Uma praça de alimentação do Shopping Center, cara? Eu vejo aquele mundo verde de comida sobrando em cima das mesas. Eu acho aquilo o fim do mundo, cara. Aí vem a mulher pra recolher e joga tudo no lixo, cara. Aquilo é ridículo. São containers de comida que vão produzido todo dia. E aquilo não é só a questão de que, ah, muita gente passando fome. Tem isso também. Mas é a questão da geração de lixo desnecessário. Veja, às vezes eu posso contar, eu passo sede de beber água na rua. Na hora que eu vejo o bebedouro, aqui tem um copo. Porque eu tenho que pegar um copo descartado, beber uma aguinha e jogar o copo no lixo. É ridículo, é, tá? Mas será que é ridículo mesmo? Eu gostei, agora fiquei até emocionado. É igual com a lei, são pequenas ações que vão mudando o dia a dia da gente. Com a lei da ação e reação, que tá colaborando com o mundo melhor, né? Por exemplo, jogar lixo. Jogar lixo pela janela do carro. A pessoa que fuma e joga cigarro com aquela droga, né? Em qualquer lugar. Eca, que nojo! Ah, achei o celular. Você vai devolver. Não, você tá doido? A gente tira a sala da gente. Porque você tá doido de devolver. Eu, tá louco? Vou tirar o chip, vender. Às vezes eu tava lá no chip, cara. Que eu tava nem sem dinheiro lá mesmo. Eu ia pras praças de alimentação e tal. Não, só pedia lá um prato sem a bebida, né? E aí eu ficava olhando os caras do lado, jogando que mundo vai ter bebida fora. Por que não eu ir lá pegar? Oh, você não vai precisar mais não? Ou então o cara já saiu mesmo. Pegar a bebida do cara e me servir. Isso deveria ser uma prática comum da sociedade. É o chamado de brigando, né, cara? Eu admiro esses caras. Porque não é você se alimentar de lixo ou de alimentar de restos da outra pessoa. É você consumir os restos aproveitáveis e consumíveis da outra pessoa. Isso já é uma prática comum em vários países de primeiro mundo, inclusive, tá? Vamos mudar a nossa forma de pensar aí e tal. Ah, mas eu não tô comendo de comer aquilo tudo. Eu sou obrigado a comer. É assim, você é obrigado a comer. Por que você pediu? Você sabe que você não come muito. Então, por que você pede um sanduíche, um refrigerante de dois litros, uma batata frita, um postão de doce e leite, uma alézima, uma abóbora? Ah, você tá louco, velho. Ainda um minuto comendo. Aí eu tô tomando um suco aqui. O cara vai comendo tudo e depois joga todo o lixo. Não entra na minha cabeça, cara. Eu não tô pagando de falso moralismo aqui. Eu faço isso no dia a dia. Começa mudando a sua forma de pensar, a sua honestidade primeiro. A sua forma de praticar bem as pequenas ações que vão mudar o dia a dia. Pra ficar aí com a galera aí. Porque hoje em dia eu não acredito mais nessa politicagem que tá tendo. Eu acho que isso pra funcionar tem que resertar do geral. Somente muitas gerações vamos mudar esse Brasil pra frente. E essas gerações começam com a educação primária. É os nossos filhos, nossos negros que vão começar a crescer com a educação. Dando o exemplo que a gente tá dando hoje nessas pequenas ações que a gente tá falando. Pra daqui 100 anos o Brasil já tá melhorzinho com o que tiver. Vamos rezar, vamos orar pra Deus aí. Nos guiar sempre. Muita proteção divina e quilometragem para os teiros, mandam. Porque nós estamos juntos acá. E é isso galera, desculpa em qualquer coisa no vídeo aí. Eu acho que se eu tô falando bobagem demais. Mas não é mamada, eu sei assim. Derruela. Eu tava lá em cima. Eu tô aqui em Goianésia. Um ponto aqui das antenas aqui. É muito doido isso aqui, cara. É uma paz de espírito fenomenal, mano. Eu adoro sim esse off-road. E off-road nessa moto você já sabe, né? É sem gole. Eu lembro que eu passei aqui uma V de 750F da Suzuki, mano. Qual a dificuldade, gente? Mas aqui não. Eu falei, galera, galera, galera. Foi embora, mano. Doideira. Foi de bode, cara. Ah, vem cá. Tio Tio Tio. Ah, papai ama você. Não é? Não é? Falou, Derruela. Audio Recreta. O que você acha? Legenda Adriana Zanotto